Mais um ano que se aproxima e nessa época é comum a gente fazer aquela retrospectiva, né? De olhar para o ano que passou, ver tudo o que aconteceu, se a gente bateu as metas que a gente tinha, se não bateu, o que a gente fez, o que a gente não fez, e pensar o que a gente quer concretizar para o ano que vem, né? Nossas novas metas de ano novo. E nesse vídeo que eu quero compartilhar com vocês o que tem me ajudado no meu caminho profissional, no meu caminho pessoal, no meu caminho de autoconhecimento também, que eu acredito que pode beneficiar outras pessoas também a trilharem seus caminhos aí, e realizar os seus sonhos no ano de 2018. Olá pessoal, eu sou o Cadu Caçaú, esse aqui é o canal Se Joga Cara, um canal sobre autoconhecimento e viagens. Se você é novo por aqui, assiste esse vídeo, vê se você vai gostar da ideia que eu vou te dar. Se fizer sentido para você, você se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like aí, porque eu preciso do seu like, preciso da sua ajuda nesse tipo de vídeo, tá pessoal? Para a gente poder espalhar essa mensagem aí, compartilhar a positividade, compartilhar as coisas aí que vale a pena ser compartilhadas, vale a pena a gente estar trocando ideia, né? Nesse momento eu estou no Vale Sagrado dos Incas, no Peru, onde eu passei o Natal e vou passar meu Réveillon também. E estar aqui agora me fez pensar em todos os passos que eu vim tomando esse ano, que me trouxeram até a oportunidade de estar aqui agora. Esse ano para mim ele passou super rápido, porque ele foi muito bem vivido, aconteceram muitas coisas na minha vida esse ano, só dar uma olhada no canal aí, os lugares que eu tive, as coisas que eu fiz. Foi um ano intenso, talvez vocês também tenham sentido isso, que esse ano passou voado, mas cheio de oportunidades. E eu sou muito grato por ter vivido tudo isso e também por ter observado essas oportunidades passando na minha vida. Muitas vezes a gente não percebe essas oportunidades passando, né? Eu acho que essa é uma das maiores lições que eu vou levar para 2018 também, por agradecer por tudo que passa nas nossas vidas, tudo que cruza o nosso caminho. Nada acontece por acaso, né gente? Tudo é resultado da nossa própria construção. Quer estejamos conscientes disso ou não. E conseguir perceber algo de bom nas nossas vidas e agradecer por isso, eu acredito que é puramente demonstrar amor, demonstrar gratidão pela divindade que é o seu próprio ser e pela sua capacidade infinita de construir e manifestar as coisas que você quer ao seu favor. Tudo o que nos acontece é um resultado dos nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. E quanto mais a gente se torna consciente disso, quanto mais responsável a gente se torna por aquilo que nos acontece de bom ou de ruim, mais rápido a gente se torna capaz de mudar as circunstâncias da nossa vida. Se você ainda não tem ideia do que você quer para a sua vida, eu queria te dizer uma coisa. O tempo é uma dádiva. O tempo é um presente que a gente tem, que nos dá a possibilidade de construir as coisas que a gente quer, cara. Mas basta primeiro a gente saber o que a gente quer de verdade, né? Que não é uma pergunta tão simples. Às vezes é a pergunta mais difícil para alguém, saber o que ela quer de verdade. No momento que a gente define o que a gente quer, a gente consegue canalizar as nossas energias em prol de um objetivo claro. Então saber o que se quer é muito importante. Agora, o como vai conseguir, não é tão importante não. O universo é muito inteligente em trazer as coisas para a gente de maneiras mais aleatórias possíveis. E às vezes a forma como a gente planejou não é a forma mais eficiente. A existência, Deus, o universo, ou como você quiser chamar, é muito mais inteligente do que nós, muito mais eficiente do que nós, em manifestar a realidade. E se estivermos dedicados o suficiente, mas também abertos às sincronicidades, às aleatoriedades que a vida nos proporciona, o que a gente deseja chega até nós de maneiras mais inexplicáveis possíveis. Provavelmente não da maneira como a gente planejou, mas da maneira como é mais eficiente e mais inteligente para o universo e a resistência conspirar para trazer isso para a gente. Então se você ainda não fez esse exercício de você definir o que você quer para o ano que vem, eu recomendo que você tire um dia para fazer isso. Pegue um papel, uma caneta e escreva ali tudo o que você gostaria de alcançar, que gostaria de ter para o ano 2018. Pode ser coisas materiais ou imateriais. Você pode desejar uma vida abundante, que não te falte nada, que você ganhe dinheiro suficiente para viajar duas vezes por ano, que você tenha um amor, um encontro ao amor da sua vida, que você tenha um filho, um apartamento, um carro, uma casa, o que você quiser. Eu costumo apenas recomendar que não se peça dinheiro por si só, porque o dinheiro ele é apenas o como. Você não quer o dinheiro, você quer o que o dinheiro pode comprar. E às vezes o que a gente deseja pode chegar na nossa vida sem ser por intermédio do dinheiro. O dinheiro, gente, ele é um fluxo de energia, o dinheiro é tempo armazenado em matéria. E ele nos permite trocar algumas coisas com mais facilidade, mas no final das contas, o que a gente quer são as coisas e não o dinheiro por si só. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só sobre dinheiro e abundância, tá, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre esse assunto. Então vamos lá, você vai pegar papel e caneta e vai escrever o que você gostaria de ter, de fazer, de viver em 2018. E é muito importante que você faça à mão mesmo, tá, gente? Existe um poder enorme na transcrição dos nossos pensamentos e emoções em realidade, em papel, tá? Pense nas emoções que você vai ter quando você alcançar esses desejos, quando você tornar isso realidade. O que isso vai te causar aqui dentro? E conforme você escrever cada um desses desejos, pense no porquê que você quer isso. Qual é a razão por trás desse desejo material ou imaterial? Essa definição do porquê é fundamental pra gente ter uma razão pra gente poder seguir com essas metas, poder de fato alcançar elas, e também pra gente identificar se não é algo influenciado pelo meio, né? Se a gente não tá sendo assim meio que influenciado mesmo, né? É a palavra. Pelo meio que a gente vive pra gente querer coisas que às vezes são supérfluas pra gente. Né, dog? Tamanho do cachorro, cara. Beleza, depois que você escreveu as suas metas, agora é importante você pensar no como você pretende alcançar isso, né? Esse como pode se tornar rotinas semanais, rotinas diárias, né? Coisas, passos que vão te fazer chegar mais perto do que você quer. Só que desapega também um pouco do como isso vai acontecer, sabe? Um pouco paradoxal, né, o que eu tô falando. Mas é o seguinte, como você quer alcançar isso vai ser o esforço inicial, o fluxo de energia, de ação que você vai botar pra que isso se torne realidade. Agora, como que o seu objetivo final vai alcançar, vai chegar até você, isso não é importante. E como eu disse, o universo é muito mais eficiente do que a gente nisso. E aí é importante a gente estar aberto pras aleatoriedades da vida e desapegar o processo que você definiu como o melhor, que você achou que era o melhor, pra você poder construir, alcançar o que você quer. Porque o que importa mesmo é você conseguir realizar o que você quer, né? Como que vai acontecer não importa muito, né? Beleza, agora que você já sabe o que você quer e tem uma ideia inicial de como isso vai ser construído, deixa eu te contar uma coisa. Eu costumo dizer que pra gente construir, pra gente conseguir fazer qualquer projeto acontecer, a gente precisa se tornar uma pessoa FDP. Uma pessoa focada, disciplinada e persistente. Desculpa a sigla. Essas são as três características que eu chamo de tríade do comprometimento, tríade do compromisso. E que eu acho que são as três características, as qualidades fundamentais humanas que a gente precisa pra poder fazer qualquer coisa acontecer. Nós precisamos desenvolver foco pra determinar nossas prioridades e pôr o nosso esforço e atenção alinhados com os objetivos que a gente de fato quer alcançar. Galera, a gente vive num mundo de distrações e é muito fácil a gente perder o foco daquilo que a gente de verdade quer pra nossa vida. Se manter focado é um exercício diário e a meditação é a principal forma que eu conheço, a principal ferramenta pra desenvolver essa competência, desenvolver essa característica que é tão importante na era que a gente vive hoje, que é o mar de distrações. Então, vou deixar aqui em cima o vídeo sobre como começar a meditar, que eu já fiz um tempo atrás. Pra quem nunca fez, quem tiver interesse de praticar aí, a meditação tá aqui em cima, a instrução. Precisamos desenvolver também disciplina pra gente criar um comprometimento com a realização dos nossos projetos. Criar metas, acompanhar os nossos avanços, trabalhar com dedicação e não tratar as nossas ambições e desejos apenas como projetinhos paralelos, sabe? Que, ah, se acontecer tá bom, se não acontecer tá bom também. Não. Ter foco, ter disciplina nisso aí. Porque se a gente tá tratando isso aí como uma meta pra vida pro ano que vem, ou pra mais que for, sei lá, se você botou uma meta de cinco anos ou mais tempo, é preciso dedicação, disciplina pra você ter um esforço contínuo pra fazer aquilo ali acontecer de verdade. E também é preciso desenvolver persistência, de entender que todo projeto tem altos e baixos. E que nem tudo vai acontecer da forma como a gente espera. Mas se o que eu escrevi, se o que eu delimitei pro meu ano que vem é o meu sonho, minha ambição tomando forma, eu preciso persistir pra que aquilo ali de fato aconteça, mesmo quando as coisas parecerem estarem dando errado. Existe uma oscilação natural no fluxo da vida. Tudo vibra, tudo se manifesta em frequências e, portanto, possuem oscilações que sobem e descem, que possuem altos e baixos. E é assim que a gente experiencia a realidade também. Esses altos e baixos, eles fazem parte da jornada da vida. E quando a gente entende que é assim mesmo, que é inevitável, fica mais fácil a gente conseguir juntar forças pra poder persistir. A gente sabe que essa tempestade que a gente tá vivendo, ou as coisas, a resistência que a gente tá enfrentando, vai passar. E por falar em resistência também, eu vou deixar a recomendação de um livro chamado A Guerra da Arte, que eu tô lendo agora, do autor chamado Stephen Pressfield, que ele fala sobre a força de resistência que a gente enfrenta quando a gente vai começar qualquer coisa nova. E é muito interessante o assunto, vale a pena ajudar uma lida. A maioria das pessoas que eu falo sobre essas três características costumam responder assim, Ah, mas só me falta o foco, ou só me falta a disciplina. E é comum a gente ter apenas uma ou duas dessas características mesmo. E só com duas delas a gente já consegue fazer muita coisa acontecer. Mas eu garanto a vocês que conseguir botar atenção e desenvolver essas três competências te põe num outro comprometimento, num outro fluxo de construção das coisas que você quer. Você consegue manifestar as coisas com muito mais velocidade. E é difícil mesmo, galera. Requer dedicação, requer uma atenção diária. Eu não sou perfeito, galera. Eu ainda tô distante do nível que eu gostaria de estar. Mas eu tô dez vezes melhor do que eu era até dois anos atrás. E eu consigo perceber com muito mais clareza os meus sonhos, as coisas que eu quero alcançar, se tornando realidade num compasso completamente diferente. Eu espero que esse vídeo aqui tenha lhe ajudado, tenha lhe trazido uma boa reflexão. E que, de fato, contribua pra que você defina e alcance seus objetivos nesse ano que tá por vir. Peço desculpas aí pela alteração do vídeo. Eu tô aqui no meio das montanhas e o tempo muda muito rápido, muito louco aqui, e acaba afetando um pouco o vídeo. Mas a mensagem foi passada, era isso que eu queria compartilhar com vocês antes do ano acabar. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem mais alguma dica, mais alguma coisa a compartilhar comigo e com as outras pessoas também, sobre como definir suas metas, né? Definir metas SMART também, se funciona melhor pra você. É muito importante pra mim essa interação com vocês, saber o que vocês estão achando do que eu tô trazendo pra vocês aqui, se vocês querem saber mais sobre isso, se vocês querem saber mais sobre viagem, se vocês querem saber mais sobre autoconhecimento, enfim. É legal pra mim saber o que vocês querem saber. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque realmente me ajuda a fazer o canal crescer, me ajuda a alcançar mais pessoas, me ajuda a fazer mais viagens, mais oportunidades, mais projetos, mais vídeos pra vocês. E compartilha esse vídeo se você acha que fez sentido pra você, que pode fazer sentido pra outras pessoas também, beleza? Desejo a vocês um excelente 2018, repleto de paz, de amor, de abundância, de muita viagem também, por que não? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Um abração e... Se joga, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma